Cláudio Zolli, muito bem-vindo ao Radar. Bem-vindo. Prazer todo meu estar aqui, uma honra. Bom, são 40 anos de carreira, ou mais, hein? Ou mais, é verdade. Zolli, tem muita história para contar, mas vamos falar um pouco do momento atual, né? Porque a gente sempre fica ali olhando, visitando o passado e tal. Você tem uma agenda muito bacana, porque você tem feito shows em lugares menores ou palcos maiores, formatos diferentes, participa de festival, faz também um Blue Note, uma casa mais intimista. É verdade. O que você sente? Como é que você vai se comportando como músico no palco com esses diferentes palcos e formatos? Ah, eu acho que é aquele negócio de hora de voo, né? Hora de voo de guitarrista, a gente saber lidar com o público e saber lidar com a energia do público também. Então, já teve show meu que, às vezes, eu pulei uma determinada música e eu achei que o público estava lá em cima cantando e tal. Experiência, repertório, muda tudo, né? Exatamente, é. Você tem controle do que você pode fazer. Exato. Então, tem público diferente. E é o momento que você mais se realiza? Olha, no palco ou gosta muito de estúdio também? Como é que é? Ah, o palco é o grande lance, né? A interatividade, você ver o público cantando as suas canções, as suas músicas, assim, é sensacional. É aquele abraço que você tem do público, aquele carinho, né? Que faz com que você tome aquela injeção e continua essa carreira e vamos nessa. Sim. Falando um pouco de experiência de banda que você teve, você estava contando aqui, antes da gente começar o papo, do Tique de Bengala, né? Que você formou com o Hit e tal. E um disco só, mas tem músicas que estão retomando agora na turnê do Hit, né? Exato, exatamente, cara. Isso é incrível, não? E tem muitas pessoas, muitos fãs que adoram esse disco, esse trabalho aí, que foi junto com o Vinícius Cantuária, o Rich, o Dadi e o Muda, a cor de som, e o tecladista da Blitz, que eu não lembro dele agora. Então, fizemos uma bela turnê, o Brasil inteiro, foi maravilhoso viajar com eles, fazer som com eles. Só não tive a oportunidade de compor, porque foi quando eu tinha acabado de terminar meu contrato na antiga Poligrânica, hoje é Universal, eu encontrei com ele de bastidores, a banda já estava praticamente formada, mas ele, ué, o Zoli está aí, vamos dar um toque nele, ver se rola, falei, vamos nessa, meu bem, você acha que eu vou perder essa oportunidade de trabalhar com vocês? E aí foi incrível essa turnê, mas foi um disco só, mas pelo jeito, estou vendo que a música aí continua viva aí na memória dos fãs. Sim. Agora, Zoli, lá atrás, na Banda Brilho, ela durou dois anos, a Banda Brilho, foi isso? Sim, mais ou menos isso, já. E aí você já foi para a carreira solo. Sim. Como é que foi essa transição para você? Nossa, foi difícil. Não foi fácil, porque você trabalhar com banda é muito mais legal porque você tem aquela colaboração igual ali de todo mundo, na hora de compor, na hora de fazer a letra, no entanto que várias músicas da Banda Brilho, como a gente lançou na época o LP, o vinil com seis músicas de um lado, não lembro se é seis ou cinco, não lembro, faz tanto tempo o vinil, que a colaboração, pode ver que tem assim, parceria do Paulo Isdã, que nos deixou também agora, parceiro do Cassiano, de Aloyê e Coleção, tem a música do Arnaldo, tem a música até do Batero, o Robério e o Rafael também, que já foi, eu lembro que o Robério e o Rafael, ele tinha parceria no Totalmente Demais, ele já não estava mais na banda, mas ele já tinha, inclusive foi o nome de uma novela, parceria com o Arnaldo Brandão. Então, pode ver que no disco do Brilho tem a parceria de todos os músicos que estão participando, e é mais fácil de compor, porque um pensa uma palavra, outro fala uma frase, quando eu fiquei sozinho, eu fiquei igual peixe fora d'água, eu realmente não sabia o que ia fazer, mas eu tive a sorte de encontrar grandes parceiros da minha caminhada, como o Bernardo Vilhena, por exemplo, que é meu parceiro e amigo há 40 anos, que inclusive é parceiro do Ritchie Menina Veneno, que é um grande sucesso do Ritchie. E o Bernardo foi, quando eu conheci o Bernardo, tinha um grupo de poetas, o Chacal, era o Nuvem Cigana, então o Arnaldo Brandão, que era o cara que morava na zona sul do Rio de Janeiro, e a gente morava meio que na periferia, no norte, e a gente atravessava para ensaiar com eles. E a história da banda Brilho é que o Arnaldo Brandão, conversando com o Júlio Barroso, da Gangue 90, aquela banda da época, falou assim, pô, Arnaldo, por que você não pega a banda do Cassiano? Foi aí que nós saímos da banda, não saímos da banda do Cassiano, continuamos com o Cassiano, mas montamos uma banda paralela ao trabalho do Cassiano. E o Cassiano ficou com muito ciúme. Ficou, é? Muito. Estou levando meus grumetes. E praticamente o Cassiano que me descobriu como músico, e cantor com 16 anos. Eu estava cantando numa banda de garagem na casa do Paulinho Guitarra, nessa época eu não tinha guitarra ainda. Ele me viu cantando lá, tocando guitarra, e no outro dia o Paulinho Guitarra me ligou, eu tinha 16 anos, e disse, o Cassiano está chamando você para a banda dele. Falei, como assim? Então vamos lá. E eu fui. E aí são 40 anos de carreira. E você costuma dizer, Zoli, que esses dois caras, Tim Maia e Cassiano, foram seus grandes mestres, grandes professores. O que você guarda até hoje de ensinamento, ou até mesmo de... Uma história divertida, um momento prazeroso com eles, não é? Eu acho assim, cara, com o Cassiano, eu convivi mais com o Cassiano do que com o Tim, mas com certeza sim. Eu fui nos ensaios do Tim Maia com o Paulinho Guitarra, mas nessa época eu estava aprendendo a tocar guitarra, então eu ficava um pouco tímido ali nos ensaios, de frente para aquele cara que era um grande ídolo, para mim, que era o Tim Maia. Então eu ficava um pouco ali e tal, mas nessa de ir nos ensaios, de só tocar, fazer percussão, tocar com eles, eu aprendi muito com esses caras, muito. E o Tim, principalmente pela voz, que quando eu era criança eu ficava imitando ele. E a coincidência é o seguinte, a minha voz é um pouco parecida com a do Tim, todo mundo fala, e não é uma forçação de barra, porque muita gente canta imitando o Tim. No caso, o meu sai natural. No entanto, quando foi lançado Noite do Prazer, era a Banda Abrilha, ninguém sabia que era a Banda Abrilha, e Claudio Zola achava que era o Tim que cantava, até hoje. O Tim Maia que canta na madrugada, não sou eu, que para mim era um elogio isso. Vamos de música então, Vamos. Falou de voz. Tô com vontade de ouvir. O que você vai puxar aí? O que você quiser. se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. se na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir. Isso é uma homenagem. Faz uma sua agora, vai. É, aproveita. Deixa eu ver. Tem 500 músicas, né? Vou escolher uma, meu fogo é. Aqui na programação também, vive também. E tudo vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, o certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada vitrola rolando um blues, Tocando o BB King sem parar, Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana De todo prazer Radar 9 FM Você já esteve num barzinho e alguém, assim, com a sua esposa ali curtindo e você e o cantor começou a cantar essa? Ficou depois sem graça da que a gente viu? Já aconteceu? Já, já, algumas vezes. Eu lembro que eu estava chegando num hotel aqui em São Paulo e tinha um cara tocando na recepção. Eu fazendo o check-in para entrar e o cara, a mesma moça, e eu vou cantando, falei, aí, beleza, tudo certo? Imagina, o cara gela, né? Já que você puxou, vamos contar um pouquinho, então, desses sucessos que marcaram a sua carreira. A francesa, como é que ele foi feito? Como é que pintou? Cara, a francesa, ela ficou ainda mais viva ainda agora na minha carreira, no meu trabalho, depois que eu acabei de encontrar a Marina agora, há pouco tempo. A gente reviveu tudo aquilo, né? A forma que foi feita a música foi muito mágica, porque eu lembro que, através do Marcos Sá, e eu descobri que o Marcos Sá me produtou, só hoje eu descobri que ele é primo da Roberta Sá, cantora, que eu tive com a Roberta. E o Marcos Sá, ele já conhecia a Marina, conhecia o Antônio Cícero, conhecia a Elba também, através do Marcos, que é meu produtor, eu tive a oportunidade de convidar a Marina para fazer uma participação cantando na Moradeira comigo, que é muito legal. Mas antes eu não conhecia a Marina, então eu falei assim, não, fala para o Cláudio, vem aí no meu ensaio, olha, inclusive a Marina me chamou de Cláudio, e vem aí, ele traz umas músicas para me ouvir. Aí eu fui ler algumas músicas sem letra. Aí eu mostrei para ela, a francesa sem letra, eu falei, eu gostei dessa melodia aí, legal. Cara, não tinha nem ideia, ela mandou para o Antônio Cícero, e quando ela me convidou, já estava no estúdio gravando, eu já fui já, quando eu cheguei lá, a letra estava pronta, sem ter o que tirar, assim, coisas mágicas de composição. Eu falo que eu tenho orgulho que hoje eu tenho um parceiro na Academia Brasileira de Letras, ou eu estou bem na foto, então... Então, assim, mas a francesa é uma música maravilhosa, uma música super atual. No meu show, é uma música que levanta o público, e a gente vem com todo aquele groove e tal. Agora, o repertório, a gente deu uma modificada um pouco no repertório, para fazer os 40 anos de carreira, para trazer um pouco o lado B também. Mas é uma música muito marcante, uma música que foi tema de novela, top model, a Malu Madri e tal. E essas músicas, o que é engraçado é que tem essas letras tão poéticas dos meus parceiros, que são grandes escritores, elas estão sempre atuais, não é uma coisa que falar desde quando que a noite não vai ser boa, sempre vai ser. Não tem como. Então, são músicas que a gente acha assim, ah, isso aí é flashback, é antigo, mas não é. Tem músicas que se identificam, muitas pessoas se identificam com essas letras. Claro, são eternas. Com essas músicas. Quando eu canto coleção, e a Lu e eu no meu show, nossa, é impressionante, não tem como. E, às vezes, no meu show, eu ficava assim, nossa, meu show é dançante, meu show é groove. Às vezes eu ficava, pô, eu vou cantar balada, o pessoal vai desanimar, que nada. Quando eu entro com as baladas, o pessoal abre o gogó, todo mundo canta junto. É, o gogó é o coração. É, o gogó é o coração, exatamente. Aí eu faço aquele hit make, é a Lu e eu, coleção, você do Tim Maia, junto, aí é uma coisa mais linda. Às vezes, é um dos momentos mais bonitos do show. E eu tenho que me segurar para não me emocionar também. É mesmo. Porque, cara, é difícil. Porque o Paulo, por exemplo, o Paulo Isdã, que foi parceiro do Cassiano Nouveau, eu convivi com ele durante muitos anos, a Amanda Brilho também. E ele também se foi agora esse ano. Então, foi duro. Eu estava fazendo um show aqui no Teatro NIMED, foi dureza. E se você se emociona muito, a voz não sai. Não sai. Esse é o problema. A sorte é que eu só me emocionei quando acabou a música. Eu falei, ai, graças a Deus. Eu dei aquela choradinha, virei para trás, dei aquela choradinha básica e voltei. Mas não pode perder isso, né, Zó? Não, não. É, emoção toda. Agora, você tem músicas suas que ficaram muito conhecidas na voz de outros artistas. Tem alguma que te impactou muito quando você ouviu a primeira vez? Olha, a francesa, principalmente. E a francesa, eu fiz parte da gravação. Eu toquei guitarra também. A gente tinha, eu lembro que a banda da Marina era o Renato Neto, que depois foi tocar com o Prince. Era o Léo Gunderman, no sax, um menino lá do sul também, que tocava muito bem. Quando a música, assim, o mais legal, o mais impactante é quando você ouve na rádio. Isso aí não é. Por isso que eu amo rádio. Eu falo para a minha esposa, eu amo rádio, adoro rádio. A rádio inspira a gente. Traz canções, às vezes que você não lembra, eu falo, pô, olha que som legal. Eu amo rádio, adoro. Em casa, sempre, o rádio está ligado, ou de final de semana, o dia inteiro ligado, o outro dia eu acordo, porque me inspira muito. Principalmente a nova, claro. Sim. Não, e é curioso, por exemplo, cada um, cada um, na moradeira, a gente, quando vai anunciar, a gente fica até na dúvida, né? Será que a gente fala só cada um, cada um? Como é que foi o lance de namoradeira? Acabou virando, né? Exatamente. A namoradeira virou um apelido da música. Não sei se existe isso, mas, inclusive, tem uma história curiosa que num show, um tecladista que foi tocar a primeira vez com a gente, eu escrevi no repertório, cada um, quando chegou na música, ele falou, Ah, o set list, você botou o set list. O set list, Zoli, 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 que música é essa? O que que é que é que é que é que é que cada um? Na moradeira, ah, tá bom, não sei qual é. Isso aconteceu num show, muito louco isso. E essa música, ela tem uma história interessante também, que foi no primeiro disco da carreira solo, quando eu estava Peixe Fora D'Água, eu estava gravando um disco solo que eu não sabia nem o que que ia acontecer, que eu não tinha, assim, uma personalidade ainda no meu trabalho da carreira solo, mas eu não sabia o quão tão importante era aquele disco que eu estava gravando, primeiro, eu não sabia das músicas que estavam ali, tipo, Livre Pra Viver, que foi tema de novela também, de uma música que chamava-se Livre Pra Voar. A própria moradeira, o Carlão, que era meu produtor, trouxe essa música num violão, falou, Ah, o pessoal não está querendo gravar essa música, acha que a música é brega, não sei o que, eu ouvi e falei, pô, acho bonita a canção e o produtor me convenceu também a gravar também, falei, olha, grava com isso aqui, mas eu não tinha ideia. E aí, esse disco, praticamente da carreira solo, ele não estourou musicalmente como eu gostaria que acontecesse, que vendesse um milhão de cópias, nada disso. É que você vinha também da banda Brilho lá, muito estourada, né? Exatamente. A expectativa estava lá em cima, né, também, olha. E aí, eu gravei o Cada Um, Cada Um, a namoradeira, e aí o que acontece? Essa música, um radialista descobriu e começou a tocar na rádio. Quando bateu na rádio, nunca mais, até hoje, nunca mais parou de tocar, né? E nesse disco, eu tenho o Livre Pra Viver, eu regravei coleção com Arthur Maio, William Magalhães, nos teclados, eu acho que de sucesso desse disco aí, se eu não me engano, foi o Cada Um, Cada Um e o Livre Pra Viver que eu canto no meu show, que é muito legal. E até hoje, é um barato ouvir, se eu ouvir na rádio, assim? É, é. Até? Não tenho dúvida, eu adoro. Estava tocando agora mesmo, eu cheguei. Bom, A Noite do Prazer, essa também, tem muita história, é um clássico, são três autores, não é isso? Paulo Zidane, Arnaldo, você. Arnaldo Brandão, e essa música também, na época que eu estava ensaiando lá na Barão de Tapajib, lá na Tijuca, pegava dois barcos e um ônibus para chegar lá. Nossa. Que engraçado isso, que a banda nasceu lá nos ensaios na Tijuca e o Tim Maia saiu da Tijuca, o Erasmo Carlos, alguns artistas saíram de lá. Muito louco isso. E assim, eu lembro que quando a gente começou a banda, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos de idade, e eu compus essa música um dia sozinho em casa, com violão e voz, eu comecei ela, tipo, comecei já com A Noite Vai Ser Boa Letra e esse negócio de trabalhar com banda, a colaboração de todos, eu cheguei lá e o Arnaldo foi falando uma palavra e falando outra e a música nasceu. Agora, a gente também não tem ideia, quando a gente compõe uma música, a gente não tem ideia de se essa música realmente vai estourar, se vai tocar na rádio, porque eu tenho muitas músicas do lado B, muito boas, maravilhosas, que o público adora, mas essa coisa de ir para a rádio é uma coisa meio mágica, assim, na hora que bate na rádio e toca, que é uma coisa que você tem que deixar no ar. Então, quando ela ficou pronta, vocês não, ninguém, ninguém da banda falou, nossa, essa aqui vai estourar, vai ser hit? Então, na verdade, tinha aquela coisa da gravadora de escolher a música, música de trabalho, e aí, essa música foi escolhida até pela Warner gravadora, a gente falou, vamos embora, os caras acharam que é essa, tinha aquela coisa de reunir os radialistas, todo mundo ouvia, escolheu a música e os caras acertaram, aí foi Chacrinha, que não acaba mais, Hebe Camargo, Bolinha, tudo que é programa de TV, ah não, esqueci, um detalhe, nesse disco da primeira carreira solo, tem um reggae que chama Sartando Dessa, que na época a banda Reflex, que era uma banda que estava fazendo sucesso na banha, gravou e eles fizeram sucesso, que é uma música muito legal, é que eu não consigo, às vezes eu quero colocar todas as minhas músicas no show, mas não dá, são 500 músicas, aí eu tenho que, agora no 40 anos de carreira eu estou fazendo conta lá para fazer um pouco o read do sucesso, e colocar um pouco o lado B para mudar o show, é isso. Tem música gravada pelo Tim Maia, Elba Ramalho, Elba Ramalho, Felicidade Urgente, uma música maravilhosa, uma música... Ah, mas essa você pode lembrar, essa está em show, né? Uma música minha do Ronaldo Lobato Santos, e foi gravada na mesma época do... que eu gravei praticamente a francesa que a Marina gravou, e quando eu fiz essa música com o Ronaldo, por causa, mais uma vez, o Marcos Sá, que era amigo da Elba, levou a música para a Elba, a Elba gostou, e eu também toquei na faixa desse disco, e a produção era do Nelson Mota, foi aí que eu conheci o Nelson, e aí o Nelson Mota é uma história, daqui a pouco eu também tenho duas canções com ele maravilhosas, vamos lá, Felicidade Urgente, o Ronaldo Lobato Santos, que a criatividade fica um pouco escassa para compor, como é que você lida com... Ainda mais agora, com 40 anos de carreira, sempre tem aqueles gráficos assim de ficar aquela página branca ali na máquina de escrever, que nem existe mais, mas dá... Mas o que é legal é que a máquina de escrever me inspira, aquele barulhinho do tac, 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 aquilo ali é bom, mas assim, com certeza assim, depois que você compõe vários sucessos, eu falo assim para mim, nossa, eu não quero mais pegar o violão e fazer mais uma música, eu quero fazer mais um sucesso, entendeu? Então demora um pouco mais para meio que... Vai ficando mais exigente também. Exatamente, então assim, bem mais exigente em relação às letras, em relação a tudo, eu falo assim, não, já tenho vários sucessos, agora eu tenho que vir com uma coisa também tão legal, então eu demoro um bom tempo, agora eu tenho demorado bastante tempo, mas agora eu estou nessa... nessa coisa da turnê e de revisitar todas as músicas que eu tenho, então, desculpa, qual era a pergunta mesmo? Perdi agora. Se você fica, em momentos sem criatividade, como é que você... É igual eu fiquei agora, né? Então branco. Então branco. Então, mas realmente, eu fico assim, cara, agora que eu estou... Acabei de compor uma música nova, estou no estúdio, é... Uma música que fala do baile quando a noite ferve, uma coisa assim, muito legal, com o Bernardo Villiano, meu parceiro de 40 anos, mas eu fiquei um bom tempo, assim, o Bernardo me mandando letra de música, mas eu, os instrumentos, às vezes, um pouco encostados ali e tal, mas de repente, volta de novo aquela musicalidade, de novo, porque a gente tem esse gráfico de falar assim, estou nesse momento, estou super inesperado e às vezes você está mais ali, focado em algumas outras coisas também. Sim. Mas agora estou a todo vapor, agora, já entrei, já estou no estúdio gravando uma música nova, já tenho outras músicas para gravar, e a minha ideia, inclusive, é fazer composições para outros artistas, tipo, vou mandar uma lá para o Jota Quest, uma lá para a Luísa Posse, entendeu? Estou nessa, que o Seu Jorge, que eu sou amigo da galera aí, então todo mundo tem que fazer música também para a rapaziada e para mim. quinta-feira, inclusive, a gente vai falar com o Rogério Flaugino, já pode avisar que você está mandando? Pode falar. A gente avisa então. Está chegando uma aí do Zóli. Sim, sem dúvida. Zóli, você é associado à soul music brasileira, você não faz só soul, você faz música brasileira, mas sempre uma pegada do soul, do swing e tudo mais, você consegue identificar uma característica, algo que diferencia o soul brasileiro do soul americano? Ah, eu acho que sim. O que você acha que a gente tem de diferente quando faz soul? Eu acho que é igual eles fizeram, tipo assim, eles também pegaram a bossa nova e transformaram a bossa nova num jazz maravilhoso. Sim. E a gente, no caso das nossas influências na música americana, a gente trouxe para o nosso jeito de fazer isso, que é legal. Por isso que o maior exemplo disso é você pegar o disco do Tim Maia que tem Coronel Antônio Bento, que é um forró, e pegar o Gustavo Tanto de Você que é o samba rock, quer dizer, o Tim já estava lá na frente. Então, eu, na verdade, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nos outros estilos quando eu comecei a amadurecer mais a minha forma de compor. Então, eu comecei a trazer um pouco mais, porque na época que a gente começava a tocar que era novo, ficava, ah, só black music, só isso, ah, o resto não é legal, não é assim. De repente, você vai ampliando o seu ouvido, vai no processo que vai estudando mais música como eu estou agora. Hoje, eu gosto da bossa nova, o jazz, entendeu? A música regional, o caipira, sei lá, entendeu? Tudo que é música boa, eu gosto, eu adoro. Então, todas essas influências que eu ouço hoje, que eu estou amando ouvir João Gilberto agora, por exemplo, amando, e trazer um pouco disso tudo, inclusive da música brasileira, e trazer um pouco para o meu som, mas com aquela influência com groove ali. Então, por exemplo, no caso do disco que eu gravei, ainda com 10 músicas, que não se entra mais em estúdio, para ser gravada as músicas, o Amar Amanhecer, que foi um disco dedicado ao meu encontro com a Carol, minha esposa, o disco chama-se Amar Amanhecer, a história toda do disco de amor, falando sobre o nosso encontro. Isso é de 2015. 2015, exatamente. Amar Amanhecer, tem uma música, a música Amar Amanhecer é um tipo uma, sou o bossa, é uma puxada para a bossa. Então, eu sempre gosto de passear um pouco nos outros estilos também. Entendeu? É claro que o groove, a minha marca, é a coisa do groove. Claro, a sua identidade. Mas eu estou aberto musicalmente completamente para outro tipo de sonoridade que eu trago para o meu trabalho. Tipo assim, eu comecei a prestar muita atenção em outras músicas que eu não ouvia, tipo o João Gilberto, a forma dele cantar, tocar o violão, de gravar em italiano, gravar em francês, gravar em não sei o quê. Você vê o cara cantando com orquestra ali, aquela coisa maravilhosa dele. Não só ele, outros artistas que eu me inspiram em grandes artistas de jazz. Eu adoro jazz. Então, eu ouço tudo de jazz. Desde Bill Evans, a John Coltrane, a Mars Davis, por exemplo. Eu amo. Tá. Agora, Cláudio, você tem uns filhos já indo para essa, enveredando para o lado artístico. O Vitor de uma postagem tem dois filhos que são músicos também? Pois é. Ou tem mais que não apareceram a ela? O que eu posso fazer? Eu falei para ele, não vai nessa. Ele falou, deu um suspiro, achei que ele ia falar todo orgulhoso. Então, faz música bonita, faz filho bonito também. Então, mas é que é o seguinte, eu falei assim, vocês sabem que a vida de músico não é fácil, vocês vão ralar, vocês vão se frustrar no caminho, entendeu? Da música, porque a realização total de um compositor, de um músico, de um reconhecimento do trabalho, demora um tempo aí. Então, assim, eu, por exemplo, o meu filho, o Pedro, que eles titulam a dupla, o Pedro Zoli e o João Zoli, o Pedro já não, com 15 anos de idade, 12 anos, ele já estava estudando música na escola. Esse eu vi que, pô, isso aí vai, isso aí tem jeito. No caso do João, ele começou a aprender a tocar violão com 20 anos e a compor com 20 anos de idade e eu não acreditei. De repente, quando eu comecei, ah, pai, eu fiz uma música e eu vim aqui no estúdio. Quando eu cheguei, eles praticamente não tocam guitarra e não cantam como eu canto, mas tem o estilo deles de cantar e tal, que eu falei assim, vai ver a comparação. Ah, pai, eu sei que ninguém já falou que eu tenho uma voz parecida com a voz de pato, não sei o quê, ele falou. Falei, não, se importa com isso, você canta do seu jeito, da sua forma e os dois são. Aí, eu sei, porque tem aquela comparação, poxa, mas o filho nos olha e não tem aquela voz, né, que o Tim Maia, não sei o quê. Então, porque a praia deles também é uma praia nova, dessa nova geração, uma forma de compor diferente. Inclusive, quando eu fui gravar no estúdio, eu teve até um pouco de dificuldade para cantar a letra, porque ele já está dividindo o português de uma outra forma diferente do que eu fazia. E as músicas deles são lindas, maravilhosas. Aí, eu assinei embaixo, mas nunca eu falei assim, eu custei a falar para eles que era bom, entendeu? Eu deixei eles ralar um pouco, eu ficava olhando de lado, não falava que era bom. Nunca falei que era bom, falei, vai aí, manda abraço, vai compondo aí e tal, mas para mim, agora, está sendo uma realização maravilhosa, fantástica, porque a gente sabe o quanto é difícil para qualquer artista no Brasil, que está começando botar a cara e ir para a mídia, porque a concorrência é grande, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estão na regata, na gravadora, do Bernardo Vilhena lá, inclusive, eu tenho uma curiosidade, o primeiro disco do São Jorge foi gravado lá pela regata, né? Que eles têm também um escritório na Europa também, e eles assinaram, então eu estou maravilhado, porque estão em boas mãos, na mão do Bernardo Vilhena, que é meu parceiro e amigo, e nessa gravadora, assinaram o contrato, já estão tocando em rádio, já no Rio, estão fazendo programa, então eu falei, ai, graças a Deus, agora já foi, com uns 40 anos também de carreira, é, exatamente, estão compondo lentamente, as músicas estão lindas, mas agora você tem em baixo, eu demorei um pouquinho, mas agora vai. Vamos ouvir mais uma palhinha aqui, antes de se despedir. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim, Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim, ora dando fora, ora bola, o irresponsável pobre de mim, se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro, que não quero deixá-la na mão, e nem sozinha no escuro, mas os momentos felizes, não são escondidos, nem no passado, nem no futuro. Vamos falar dos shows, onde o público vai poder curtir todas essas músicas, e muito mais. Bom, primeiro de dezembro, agora a gente vai estar no Sesc Guarulhos, e a gente já vai estrear o show de 40 anos, já vai ser o show que a gente está montando aí, e a partir de 2024, a gente já vem com esse show novo aí, viajando o Brasil inteiro, o nome da turnê é O Show Não Pode Parar, que é uma música minha e do Ronaldo, Ronaldo Lobato Santos, uma música nossa, que a gente gravou, inclusive, no primeiro disco da carreira solo, agora que eu lembrei dela. Olha. E aí a gente está no primeiro de dezembro, no Sesc Guarulhos, show às oito horas da noite, e em Niterói, lá na minha terrinha lá, dia nove de dezembro. Nove de dezembro. Vai ser a inauguração da árvore de Natal. Ah, muito bem. Esse show de 40 anos também, né? Também. Então a partir do dia primeiro de dezembro só? Exato. Isso aí. Muito bem. Poxa, é um prazer te ver de novo, Zorinho. É um prazer todo meu, cara. Parabéns para essa carreira. Pô, adorei, adorei estar aqui, eu adoro a nova, amo rádio, é sempre um prazer estar com vocês. Grande abraço. Beijos.